Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, é um dia especial porque a gente acordou bem, eu acordei maravilhosamente bem, com saúde e agradeço muito a Deus e agradeço a vocês também de estar aqui. Hoje eu vim falar de limpeza e dos dias especiais que a gente tira para fazer limpeza. Aí você pergunta qual o dia especial de fazer limpeza que dona de casa não tem dia especial para fazer limpeza. A dona de casa tem sempre trabalho dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem dia para a dona de casa porque ela limpa, ela passa, ela arruma, ela não tem um dia especial. Alguém lembra do dia de dona de casa? Ninguém lembra porque o dia dela é sempre, sempre, de segunda a domingo, dia de limpar. E hoje eu vim mostrar como é que se limpa aqui na Europa, na Itália. Eu moro na Itália, 11 anos e vim mostrar para vocês como é a limpeza. A limpeza da Itália é os produtos, são muito fortes. Aqui os produtos, as meninas que vem limpar, principalmente, vou falar da menina que vem limpar aqui na minha casa. Ela, eu pago 9 euros a ela, por hora, ela vem 4 horas. Ela limpa a minha casa inteira, mas ela limpa muito rápido. Como é a limpeza dela? Ela passa o aspira-poeira, dá uma limpadinha no vidro, limpa a poeira, tira a poeira, forro a minha cama, troco os lençóis, limpo os vidros, passo a minha roupa muito rápido. Então, não estou falando só dela, estou falando como é a limpeza em general. Os banheiros aqui da Itália, da Itália não, estou falando do meu banheiro em general que eu vejo. Então, aqui não é muito de jogar água como a gente faz no Brasil. O meu banheiro do Brasil joga água fora e joga água dentro. Então, aqui no banheiro da Itália, aqui não tem esgoto externo. Externo, é isso? Interno, externo. Então, a gente não pode jogar água. Eu só jogo água na parte de dentro do box, porque fora não pode jogar água porque não tem esgoto. E a gente bota produto no vaso sanitário, no bidé, que aqui na Europa todos os banheiros tem bidé. Então, a gente bota o produto, lava direitinho, depois passa o pano, depois no chão você dá uma escovadinha com uma vassoura ou então você passa só o pano, tira a poeira, limpa os azulejos com pano e acabou. Na casa toda, ela passa o aspirapoeira. Aqui, o que mais ajuda é o aspirapoeira, que é esse daqui. Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar algumas imagens, alguns videozinhos que eu vou dar uma limpadinha na casa, vou forrar a cama, vou mostrar um pouco dos produtos para cada um lugar. E vou mostrar também no banheiro como é que a gente faz aqui na Itália. Estou falando em general o que eu faço na minha casa e como é feito aqui na Europa. Então, é muito rápido. Aqui no azul, que tem spray, eu paguei R$11,00, tinha de R$17,00, variados. E aqui na Itália, um desse, que vem com dois, a gente paga o quê? R$1,80, R$2,00, dependendo do supermercado. Então, os produtos daqui da Itália são muito baratos, daqui da Europa. Estou falando em general, mas eu vou falar aqui da Itália, porque eu moro na Itália. Então, os produtos são muito baratos e concentrado, muito bom. Esse produto é de maçã, é maravilhoso. Não estou fazendo propaganda, estou fazendo da limpeza da minha casa, um exemplo de produtos. E são muito bons. Tem produto com... Eu peguei alguns produtos para mostrar para vocês, de cada um lugar. Esse aqui é para o chão, que eu passo o produto no chão. Esse daqui é para os azulejos do banheiro. Ele é um candegina com desgraçador. É um produto, é a base de que boa e para desengraçar a parede, que tiver muita gordura. Então, vocês vão me desculpando aí pelas palavras que eu acabo confundindo, mas ele é para o banheiro, como vocês podem ver, para clarear o banheiro. Pode botar em roupa também. Então, eu vim mostrar para vocês esse produto. Tem esse também, produto... Então, esse aqui eu passo no vidro, eu passo com papel, porque eu acho que com papel não fica resina de aquele paninho que a gente bota. Então, eu expulso no vidro e passo com esse papel, que fica muito limpinho e cheirosinho e transparente. São produtos maravilhosos e que te ajudam muito no dia a dia para manter a casa limpa. Então, eu vou mostrar como a gente faz, um pouquinho de cada coisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Eli e continua me seguir. Um grande beijo a todos. Um grande beijo a todos. Um grande beijo a todos. Abro todas as portas dos armários para entrar a área, para não ficar abafado, com mofo, com rodores. Um grande beijo a todos. Um grande beijo a todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto